O jogador Jardel Reis, lotação, grande final, Jardel Reis para a cobrança, Igor! Para a cobrança o Igor, novamente o Igor que perdeu. Olha o Igor, vai para a cobrança, bateu o Igor, Igor. Olha o Igor, vai para a cobrança, pela equipe do Espírito, vai para a cobrança, o Igor. Vai para a cobrança, mais um jogador da equipe do São Paulo, do Angelinho, que é a grande final da Copa Independência. O Igor, vai para a cobrança, o Igor, vai para a cobrança, o Igor, vai para a cobrança. E aí É para a compra sair o jogador Laécio Jogador Laécio da equipe Olha o Laécio Que bonito aí o Laécio Vai, vai, vai Vai, vai Vai para a cobrança o garotinho Denilson Olha o Denilson O lance decisivo O pênalti decisivo Vai para a cobrança aí o John Jogador John Jogador John A equipe do São Paulo Pode dar o título São Paulo do Angeli Bateu John Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E aí, John? E aí, John? John, com a J Notícia, emoção aí de jogar no Angeli. E aí, John? John, John. Vamos aqui, com a J Notícia. Com a emoção de você, do pai do Araria, hoje dar o título aí de campeão para o time do São Paulo do Angeli. Olha, para mim, é muito gratificante. Eu saio do Araria, olha, para o J Notícia. A torcida é muito forte. É isso aí que motiva a gente a jogar a casa de mais pela Angeli. É isso aí. E aí, John? E aí, Felipe Alves? Felipão, você conhece muito esse campo. Está feliz hoje aí? A emoção de que não é fácil? Feliz demais, cara. Feliz demais. É só comemorar. O Minas São Paulo me acolheu aí para a Sáberca aí. Só agradecer esses caras. Só agradecer. Você é iluminado nesse final de semana? Professor, professor, a emoção você quer... Marquinha, Marquinha, você quer da nova geração dos postos local. E hoje a Angeli é festa. Marquinha, 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 Mar